Léo, Léo Dá um sorrisinho pra você Dá um sorrisinho Faz cara feia, faz Faz Que bonitinho É, olá mamãe Vem cá, vem Ó, piquinho Pisca pra mim, pisca Olha que bonito Mamãe É, vizu, vizu É, vizu Manda beijo Cadê o beijo Beiju, aê Cadê o Gugu? Cadê o Gugu? Léo Cadê o Gugu? Chama o Gugu Gol Não, chama o Fábio Cadê, vai pegar o papel pra ir pra rua Fábio Chama o Fábio E o papai? Papai Olha aqui Léo Cadê, chama o papai Papai Papai, papai Cadê o papai? Dá tchau pra cá, ó Dá tchau pra câmera Aqui, ó Aqui, Léo, ó Aqui, ó Tchau Aê